Você já ouviu esse barulhinho? Se a resposta for sim, com certeza ele te faz lembrar alguma pessoa. Hoje vamos falar de profissionais que são responsáveis por nos vestir e também por confeccionar diferentes peças que fazem parte do nosso dia a dia. Eu faço assim, todo tipo de roupa, é vestida, é blusa, é calça, é short, faço conserto também. As roupas que compram feitas trazem para me ajeitar. Eu faço roupa, eu monto costura de cama, eu faço costina. De tudo eu faço, mexeu com costura, de tudo eu faço um pouco. O preço varia dependendo da mão de obra. Madalena aprendeu a costurar com a mãe, aos 12 anos de idade. Ela conta que começou fabricando roupinhas de bonecas. Com o passar dos anos, se tornou uma profissional e hoje ajuda no sustento da família. Com a minha mãe, ela era costureira e aí eu aprendi com ela. Ela sempre estava costurando, quando ela saia da máquina aí eu ia. Às vezes comecei consertando roupa, depois comecei a fazer roupa de boneca, aí depois passei a fazer a minha, aí depois comecei a trabalhar com o povo. É aqui, neste cantinho, onde Madalena passa a maior parte do seu tempo. Em cada uma dessas sacolas estão guardados pedacinhos de tecidos. Por dia, Madalena chega a confeccionar cerca de 15 a 20 camisetas. Tudo é feito de acordo com o gosto do cliente. Quando é camiseta, a gente consegue fazer, que nem eu cuido de casa, eu faço 10, 15, varia. Aí vestido, tem vestido que eu consigo fazer 2, 3 por dia. Outros eu só consigo fazer um, porque tem um que cuidar de casa, tem um que cuidar de uma coisa e outra. Aí fica pouco para costurar. Assim como Madalena, Nadir também aprendeu a costurar com a mãe. A paixão pelos tecidos foi passada de geração para geração. Pois é, começou da minha avó, que é a mãe da minha mãe, que ela era costureira, ela sabia costurar. Aí minha mãe começou a trabalhar, e eu vendo ela trabalhar, fui aprender com ela. Mas mesmo assim, eu trabalhando em casa mesmo, só eu aqui, só, eu continuei trabalhando e aprendi a costurar. Todo tipo de costura eu sei fazer. Quem nunca precisou de uma mãozinha na hora de costurar uma peça de roupa? Dona Nadir tem 90 anos e aprendeu a costurar com a mãe, e ainda ensinou as 4 filhas. Como é que a senhora se sente vendo suas filhas costurando? Muito bem, me sinto muito bem. Mesmo não tendo mais tanta agilidade para produzir como antes, dona Nadir adora quando está assim, pertinho da sua máquina de costura. Eu comecei a costurar naquelas máquinas, que era só na mão mesmo, não era pedalando não. Aí comprei esta, acabou. Aí entreguei para as filhas. Uma coisa é certa, todo esse amor de dona Nadir pela costura vai durar por muito tempo. É, até quando eu puder eu quero fazer minhas obrigações.